Salve galera, estou aqui, vou começar mais um vídeo aqui no canal pra vocês Pra quem não me conhece, meu nome é Rafa Siqueira E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando a sugestão de um amigo da gente aqui do canal O João Paulo, hoje a gente vai falar sobre a cachoeira da Biquinha aqui em Caxambu Eu acho que é uma das únicas cachoeiras que tem em Caxambu Se não me engano, acho que é a única cachoeira que existe aqui em Caxambu E a gente vai lá mostrar essa cachoeira Pena que hoje a Niki não vai poder ir com a gente Porque ela está com o bebê, não tem como ela sair porque ela está de resguardo Vou chamar ela aqui pra dar um alô pra gente aqui É pessoal, agora que eu estou fazendo vídeo todo, estamos fazendo vídeo todo sábado Ela não vai poder ir, eu vou ter que estar fazendo esses vídeos Porque ela não vai poder sair, olha aqui o neném Nosso filho nasceu agora há pouco tempo Então não vai ter como ela ir participar dos vídeos comigo nesse momento agora Porque com o neném pequenininho fica complicado, fica difícil né Tem que ter atenção toda hora né Aí ó, fica complicado Então galera, ela estava me lembrando aqui que tem também uma cascatinha Fala amor, sobre a cascatinha Então, indo lá pro lado do bosque, o bairro do bosque Tem a antiga, o antigo horto florestal Que é uma sugestão que vai ficar pro próximo vídeo E lá tem uma queda d'água que chama cascatinha Pelo menos quando eu era criança eu ia lá E a gente vai lá verificar se ainda existe a cascatinha Um minutinho gente E a sud, né, que é um lago lá Que as pessoas nadavam A gente vai lá ver qual que é a situação que está agora O neném precisa de atenção Então vamos dar início aqui ao vídeo E vamos lá Ah galera, e também lembrando que eu vou com meu pai aqui Não foi a cascura que eu vou mostrar Vou mostrar também É a piquinha É um lugar que o pessoal pega água Aqui, a piquinha que deu o nome da cachoeira no caso, né É a cachoeira da piquinha, porque ela fica embaixo, a piquinha está aqui E aqui do outro lado da pista é a cachoeira Então eu vou com meu pai, quem ele pega a água lá E vou mostrar pra vocês também Que é um lugar muito bom pra pegar água pura e limpa Uma água de ótima qualidade E muita gente pega água lá também Então galera, mais ou menos uma vez por semana meu pai vai lá E pega mais ou menos 50 litros de água A água de lá é muito boa, muito pura E o interessante também é que pode estar chovendo o que for O tempo está bem chuvoso, olha Olha o céu Está chovendo direto, está bem chuvoso o tempo Mesmo assim a água continua caindo limpa Sempre sem estar barrenta, sem nada A água 100% E vou mostrar pra vocês que é mais ou menos uns 10km daqui até lá Está aqui na casa dele, que é o Jardim Alice Que ele mora no Jardim Alice aqui em Caxambu Vai dar mais ou menos uns 11km Mais ou menos em média E é tudo na estrada de asfalto Não tem estrada de chão não Tudo asfalto É pela estrada mesmo Que vai em sentido Itamonte, São Paulo Só ir direto E aí galera, aqui é a segunda entrada de Caxambu E aí galera, estamos chegando aqui agora na Biquinha E está lotado de carro, lotado de carro De caminhão Acho que tem espaço ainda, se for parar aqui ainda Pode ter dado algum problema aqui no caminhão Ah não, o pessoal está lavando o caminhão Sacanagem isso né O pessoal parou para lavar o caminhão aqui É galera, chegamos aqui na Biquinha E em breve falaremos do teleférico e do horto florestal O teleférico foi dica da Amanda E o do horto florestal foi dica do Daniel Então no próximo vídeo eu estarei aqui mostrando aqui Nos próximos vídeos né Que ainda vou ter que elaborar esses vídeos E estarei fazendo aqui Botando aqui no canal para vocês aqui Esses vídeos do teleférico e do horto florestal Mostrando lá como que está o horto florestal Se tem ainda Mostrando tudo isso aí para vocês aqui Mas valeu aí Valeu a dica aí Amanda e Daniel Hoje aqui na Biquinha está bem movimentado Vamos lá que meu pai está enchendo aqui a garrafa Tem um caminhão aqui O pessoal está lavando o caminhão aqui Tem dois caminhões né Estacionados E aqui meu pai está abastecendo Aqui na Biquinha Olha aí ó A água pura Jorrando direto aqui Gente vou pegar lá um monte de garrafa Vou ajudar ele a encher aqui Depois eu termino de gravar o vídeo da cachoeira Mostrando a cachoeira ali Do lado aqui da Da Biquinha Cachoeira logo ali Do outro lado aquele Aquele ferro ali Aquele guarde-reixe E aqui vou lá pegar as garrafas para ajudar ele Daqui a pouco já Será que está bem congestionado aqui na Biquinha Olha quanta gente Geralmente não é assim Geralmente não tem tanta gente aqui Eu vou Vou lá mostrar para vocês agora É o cara botou o caminhão ali perto da rua Bem na rua ali Fica bem complicado né Vou mostrar para vocês aqui a cachoeira que tem aqui É aqui a única cachoeira que tem aqui em Cachambu É essa cachoeira aqui Vou tentar chegar lá para mostrar para vocês O ruim da cachoeira é que tem muito mato Ela não está tratada Mas ela é uma cachoeira até bem bonita Bem legal aqui Vou apresentar aqui a única cachoeira A única cachoeira de Cachambu Vou apresentar para vocês Infelizmente que o pessoal está reclamando Que o pessoal pega água aqui na Bica né E os caminhoneiros pararam para lavar o caminhão Está atrapalhando a galera que pega água para beber Mas Fazer o que né Isso aí eu não sei Qual providência tem que tomar Mas isso aí O foco do vídeo não é esse O foco do vídeo aqui é gravar aqui Mostrar a cachoeira Aqui ó É muita gente não conhece essa cachoeira aqui Muita gente de Cachambu nem sabe que existe essa cachoeira Aqui atrás do caminhão aqui é a biquinha E aqui é a cachoeira Olha que lindo a cachoeira Pena que não está Não está muito sol Para mostrar a água cristalina Que fica aqui Tem um lugar bem bonito E Há um tempo atrás Antes dessa obra aqui De fazer essa obra aqui Há um tempo atrás Tinha acesso a ela Mas agora parece que o acesso Tampou O acesso a cachoeira tampou O mato tampou Não sei Como que chega lá embaixo agora Eu já fui lá embaixo Olha lá Tem uma piscina ali Natural Uma piscina natural A água corre aqui Tem outra cascatinha ali Tem uma cascata bem grande aqui Olha Tem essa cascata aqui Olha Bem grande O volume de água está bem intenso Por causa das contas das chuvas também E essa cachoeira aqui merecia um trato Fazer um montirão Limpar ela Deixar ela em ordem E ver também Ver se a qualidade da água É permitida para banho Porque eu sinceramente Não conheço a nascente dela Não sei de onde que vem E teria que saber Fazer essa estuda aí Para saber se tem como tomar um banho E apenas 10 quilômetros É fácil acesso Cachoeira bem fácil de acesso Seria interessante Ter essa cachoeira aqui Próprio para banho Aqui para se divertir Aqui no verão No calorzão Seria bem legal O legal da cachoeira aqui Que tem uma cachoeira E tem água potável Para beber ali À vontade também Isso é bem legal Uma cachoeira para se banhar E água Água à vontade Água bem fresquinha Bem legal E aí estamos ficando por aqui galera Vamos ficar por aqui Não vou estender muito o vídeo Porque não vai ter como eu descer lá Não tem como eu descer Porque está cheio de mato Queria que vim mais preparado Para descer Esse vídeo aqui É a sugestão do João Paulo Valeu João Paulo Agradeço a você aí Por estar sempre presente Aqui no canal Obrigado Obrigado pela força E é isso aí galera Eu vou mostrar aqui Outra coisa Uma dica Para quem vier na biquinha Pegar água Uma dica Para sair daqui Sem causar acidente Aqui tem risco muito grave De causar acidente Os caminhões Aqui é uma curva Ali é uma curva Os caminhões vêm rápido Demais na curva E o pessoal sai daqui Na curva Aí Para causar um acidente aqui É É bem fácil Muito fácil Para causar um acidente aqui E tem um retorno ali na frente Que é muito mais seguro De fazer Essa volta para Cachambu Vamos lá Então galera A gente vai sair aqui Nunca faça esse retorno aqui Tem espaço Para fazer o retorno Quando não tem caminhão aqui Tem espaço Mas olha como que vem o caminhão Olha como que vem rápido Para causar um acidente aqui Não custa nada É muito fácil De causar um acidente aqui Aí O que que faz Para voltar para Cachambu Sobe em sentido Sobe aqui em sentido Pouso Alto São Lourenço Pouso Alto São Lourenço Logo aqui na frente Tem um retorno Olha aqui Aqui tem um retorno E o retorno aqui É melhor Que é subida Quem vem de lá para cá É subida Tá vendo Tem visão ali Tem visão lá E visão cá Se um carro subir E você fazer um retorno É fácil de De parar É quase impossível Causar um acidente Nessa parte aqui Desse retorno Viu que é um pedacinho Bem pequeno Para chegar ali E faz um retorno Bem seguro E essa aí É a dica aí Que eu tenho para dar Para quem vem buscar água aqui Galera Depois disso tudo aí Estou encerrando o vídeo Para não se inscrever Não esqueça de se inscrever No canal Deixar seu joinha Ativar o sininho Isso daí é muito importante Para você receber notificações Do canal Também dá uma força Lá na página No Facebook Dá uma curtida Lá Na página Caixambu MG Turismo Que ajuda também Bastante a gente A divulgar os vídeos A divulgar a cidade E é isso aí galera Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau